Música Vindos ao Curto Circuito Do dia 15 de Maio Já podemos tirar Ai pá, esta pescariante Pode dar isto Estamos de volta pessoal Finalmente desconfinaram-nos E o programa também, não é? E estamos em directo, por isso Ao longo dos próximos 45 minutos Vamos poder falar convosco Ao telefone e por Skype Além disso, vamos também falar com os Dama E com a Beatriz Leonardo Portanto, vocês não podem perder este programa Fiquem aí que isto hoje vai ser muito bom Isto é, para mim, é o melhor Curto Circuito que já viram hoje Também acho que sim Maria Ela disse-me que eu estou com os olhos normales Mas estás uma gata Olha esse vestido, que é isto Pois está, combinado com o vestido Mas não ia ser feito aquilo, percebes? Eu disse-me, pá Maria, vamos entrar Hoje é o primeiro directo Não vamos fazer isso Agora estou com os olhos vermelhos Bem, queres um pouco de... Pois é Nós vamos estar a receber as vossas chamadas hoje O programa todo Portanto, se vocês quiserem ligar-nos Pode ser através do 214-434-852 Ou então O 214-434-847 Já tinha saudades destas Também eu Tenho saudades vossas Liguem-nos, falem quando eles Digam-nos coisas Digam-nos o que é que andaram a fazer Durante estes meses, pá É verdade Nós tivemos dois meses fora do ar E se falar com vocês e as saudades? Só achas pouco? É muito Já estava em enlouquecer E bastante Olha Maria, é assim Acho que temos que pôr as pessoas a par Temos Acho que temos que pôr as pessoas a par Pronto Depois também podem mandar mensagens Para o Instagram E a hashtag Por que foi dessas coisas? Está todo lado Está todo lado Mas é assim Estamos há dois meses sem vir para o ar É verdade Portanto, eu acho que nós temos muita coisa para falar com os nossos queridos E o que é que nós queremos? Nós queremos que nos digas o que é que foi o melhor e o pior da tua quarentena Portanto, tu também me podes dizer isso O que é que foi o melhor e o pior da tua quarentena? O melhor, Joana Foi eu descobrir-me a mim mesma Ah pá Ó Maria, eu já disse Tu podes abrir o Google Maps e aquilo diz-te onde é que tu estás Bem O melhor foi realmente estar mais comigo mesma Desligar do mundo material Essa bosta toda E o pior foi não estar com a minha família Estabeleceste uma ligação com os teus cães Que eu acho que nunca mais nada vai ser igual Eu já tinha gigante E agora então eu não consigo Eu estou aqui Mas estou a pensar neles Pois, imagina E eles devem estar a pensar em ti Pois é Porque agora os animais passam muito tempo connosco É verdade E pronto É complicado E vai ser complicado agora nesta nova vida Mas eu estou muito feliz por estar cá de volta Tá, eu também Tenho tanta coisa para vos contar Temos tanto para pôr em dia Ai meu Deus Temos muito E ó Jesus, também temos muito para pôr em dia Mas temos de góssipos Olha, tenho de fazer coisas O que é que fizeste? Comecei a fazer para já um exercício de uma miúda que é a Chloe Ting Por que é que estás magra? Eu estou bombadíssima do dia Estás, incrível Eu quando falo pode Por favor, dá lá uma voltinha O que é isto? Não, não vou dar Isto não é o curto-circuito dos anos 90 Eu estou aqui de pijama Eu vim de pijama Olhem o maluco A Maria está mais A Maria está mais Tipo, é assim que nós estamos durante a quarentena Estão a ver? Exato E ela vem E eu estou mais Tipo, hoje é um direto na Cico Radical Com este destidão Pronto, é isto Com este cabiose Botas, pronto Sim, tenho feito muitos agachamentos É verdade Tenho feito muitos agachamentos Notas Tenho feito os treinos da Chloe Ting Experimenta E depois digam-me se conseguem chegar ao fim dos vídeos dela É a tua dica? Pá, é muito difícil Ok, e onde é que tu vês estes vídeos? Vês no YouTube E pronto, depois é só abrir uma chuteira em casa Estás a ver? E fazer lá Faço todos os dias? Pá, não consigo bem Ok Eu gostava Eu ia mentir e dizer Já, faço todos os dias Eu não consigo Não consigo É impossível Há dias eu tenho umas escadas em casa E depois estou a tentar subir e estou Pá, eu não tenho feito nada Zero 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 Tenho feito ioga Às vezes meto aqueles pesos aqui nas caneleiras Que chamam-se caneleiras Para fazer um bocadinho rabiajo Para tirar a celulite Mas estou com muita preguiça Pá, mas a celulite Isso tem que ser limão de manhã Limãozinho Não sei Aquele limãozinho Com a limorna Aquele limãozinho a seco Mas olha Mais coisas que eu andei a fazer Que eu gostava de Porque eu acho que a minha vida é interessante E vocês querem saber Eu acho que não Mas olha Uma recomendação Para ti e para todas as pessoas que nos estão a ver Bojack Horseman Eu passei a minha quarentena toda a ver esta série Ela é um escala com esta série É a melhor série que vocês vão ver na nossa vida Portanto vejam E muitos álbuns Que toda a gente já viu há seis anos Ok? Estou a dizer que toda a gente já viu há seis anos Mas olha Onde é que podemos ver esta série? Netflix? Só consegui agora na quarentena Hoje vê-o Netflix? É na Netflix Netflix E é sobre o quê? Assim muito rápido Porque eu não tenho muita paciência Olha É só um bocado esse meio Em que nós trabalhamos Outra vez? É O meio da televisão Do cinema e tal Pronto E é um cavalo que foi super É um cavalo mas é tipo um ser humano Por que nascer e assistir bem animais? Vá Tens que ver para perceber É um cavalo que é um ser humano? Estás a ver como há pessoas que não viram ainda? Não Fica à dica Que é um cavalo que é um ser humano É um cavalo que Já Na loucura Vamos atender as vossas chamadas Que eu tenho a saudade de ser vossas Vanessa Santos Ao telefone Estou assim De Sintra Olá Vanessa Sim Estás boa? Estou Conta-me lá Qual é que foi a melhor E a pior parte Deste confinamento? Vanessa A pior parte foi Eu tive que cortar a franja Sozinha em casa Nunca se faz isso A franja? Tive cortar a franja Sozinha em casa Nunca se pode fazer isso Vanessa Mas eu não podia ficar sem franja Sabes que eu estava a pensar Em fazer isso E depois pensei Como é que ficou a franja? Eu nem acredito Nem estás em Skype Para eu ver como é que isso está Não Agora já está bom Porque eu fui ao cabeleireiro Mas é que sabes As mulheres têm muito isto Que é quando estão demasiado tempo sozinhas Inventam Ou pintam Ou cortam a franja sozinhas Não mas eu já tinha Eu não podia ficar sem franja Com perida Estava de jabo pelos olhos Então essa foi a parte má Então essa foi a parte má Cortar a franja sozinha E o que é que há de bom na quarentena Para ti? Comecei a cozinhar Boa Same girl Eu também Só isso Não há nada E andas a cozinhar muita porcaria Ou andas a comer bem? É que sabes que as pessoas Quando estão assim no confinamento Só porcaria Eu também Só pisa todos os dias Simbora Mas isto faz a pisa não? Não meu amor Encomendo A Maria é rica Sou só Olha Vanessa Dá-nos um conselho Que nós somos novatas nisto E precisamos de saber Como é que se fazem diretos Já não fazemos chamadas A dar-nos um conselho de vida Agora para estes próximos tempos Aqui a trabalhar Estou precisando de uma frase motivacional Não, a Maria é boa nisso Eu não Olha, como é que sabes Vanessa? Nos há a acompanhar a conhecer com o Eu vejo tudo Vejo uma mista Linda Querida Olha Vanessa Obrigada por teres ligado Obrigada Vanessa E por teres partilhado com a nossa Pois manda-nos a foto da franja Está bem? Por acaso quero ver Manda-me lá Vanessa Está bem Manda mesmo Um beijinho Vou mandar um beijinho Tchau Vanessa Obrigada Tchau Querida Eu adorava ter visto a franja Porque eu já cortei a franja em casa Ela vai te mandar uma foto Vanessa, manda Eu fico Parece um cão de água com franja Porque o teu cabelo é muito liso O meu cabelo é muito liso Ai, tu com franja ias ficar Ia ser surreal Caracolinhos aqui até à sobrancelha Sabe que eu já tive franja Meu amor Olha Lembrei-me agora de uma coisa Dizeste meu amor E lembrei-me dos tempos de amor Em que nós partilhávamos o toque uns com os outros Era tão bom O tempo Ah sim Antes de corona Não, não pode ser Vá, vamos ver Então este vídeo lindíssimo Em que todos nos tocavamos Bora, arranca Queremos só dizer Bem-vindos ao curto circuito Não, eu fico um bocado Uma boada Mas eu também não quero Perder-se porque querias perder Sim O **** não é um ginásio É uma praga É um vírus também Não, mas ligaram-me E já comecei a ficar com o sabor A Netflix anunciou Que me comentou Um documentário sobre Nipsey É só Porque tu, Joana, também Essas mãozinhas aqui debaixo da mesa De vez em quando É esquisito É estranho para todos E mais Sabe o que era bom? Era sorte de tamanho De ser isso O **** não é isso O **** não é isso Vamos adensar Ai, Pedro Pedro, tu vai estragar Qualquer coisa aqui O **** não é O **** não é